Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é TV ou é amor? Ai, 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 pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás Ai, 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 pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás Fa, 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 su, ta, tu, tubi 102, tubi 102g2, tubi entrada Tú te ves bien, encuentro má buena Be-be-be-e-ye, en cuadro má queste Estamos fazendo Luz Todo está bem, bem, bem Mas hoje homem já vive deixando piada Em todas as ROIs eu já estava emocionada Ai, 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 pode vir que eu quero mais Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás Senta aqui que eu vou jogando, vou de frente e de trás